Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de uma quadrilha acusada de roubos a empresas, estabelecimentos comerciais em Londrina, no Estado e até no país. Os policiais se concentraram na 10ª Subdivisão Policial ainda de madrugada. Em seguida, eles foram para a Zona Oeste, no Jardim Leonor, e entraram em várias casas à procura dos acusados. Em Londrina, foram cumpridos sete mandados de prisão e mais outros três em Rolândia e Arapongas. A operação, batizada de Carga Pesada, investiga a participação dos acusados no roubo de caminhões e máquinas pesadas. Nós conseguimos comprovar, em alguns casos, por exemplo, houve um furto a uma transportadora aqui na região sul da cidade, onde levaram lá uma carga de celulares, alguns televisores. Há também a questão de crime de extorsão, um motorista teve o caminhão furtado, alguns integrantes fizeram uma extorsão desse motorista. Há também um crime em que houve um furto a uma autopeça na região, aqui na Jorge Casoni, que levaram 166 radiadores. Alguns indivíduos estão envolvidos na receptação. Segundo as investigações da polícia, a quadrilha tinha sede aqui em Londrina, mas os bandidos agiam em vários estados do país. Depois de roubarem os veículos, eles ligavam para as vítimas pedindo dinheiro para devolver o bem. As investigações começaram há cerca de seis meses, com a prisão de um homem em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Houve realmente um trabalho bastante demorado, um trabalho de quase seis meses, onde essa quadrilha foi monitorada e nós conseguimos, através de provas, a prisão preventiva de todos eles, inclusive de uma outra pessoa que já se encontrava presa na cidade de Naviraí, por roubo ou receptação de uma máquina Bobcat. E na data de hoje, foram presos dez pessoas, ou seja, nove pessoas, entre aqui em Londrina, Arapongas e região, e uma pessoa lá na cidade de Naviraí. Todas elas presas por associação criminosa, extorsão, furto, roubo e receptação qualificada. Muitos dos integrantes dessa quadrilha pertencem a uma mesma família? Muitos pertencem a uma mesma família. Ao invés de ser realmente somente a operação carga pesada, nós podemos dizer assim, que a família é uma carga pesada. E são todos vizinhos. E na região, até informações que nós temos, exercia realmente uma certa dominância ali na região, do Jardim Leonor. E hoje, pelo menos, o que a gente pode, pelo menos, dizer, que a população de lá, que não se pactua realmente com essa situação, eu acho que deve estar se sentindo aliviada, por quê? São pessoas envolvidas em tráfico de drogas pesado, além realmente de roubos em outros estados. Então, é um trabalho que vem e que eu quero parabenizar aqui a equipe de inteligência e aos policiais, porque está saindo, pelo menos, de circulação nove pessoas de, pelo menos assim, de grande influência na prática de crime aqui na região. Qual era a destinação que eles davam a esses caminhões e essas máquinas que eles furtavam e roubavam? Muitos, eles ligavam para os proprietários e extorquiam o dinheiro e outras davam destinação, inclusive, para fora do Estado. Tudo isso está sendo, inclusive, investigado. Tem algumas coisas ainda que faltam a nível de investigação, mas Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, então, eles são realmente um grupo bastante articulado em termos de crimes aqui na cidade de Londrina. Era. Era, né, doutor? O que eles não contavam era com o brilhante trabalho da Polícia Civil. Esses bandidos estavam tão acostumados a cometerem crimes na região e ficavam impunes. Eles não contavam com esse trabalho. Que o doutor João Reis, aliás, díquice de passagem, ficou três meses investigando com toda a equipe da delegacia da 10SDP, setor de inteligência, com o respaldo, claro, do nosso amigo doutor Sebastião dos Ramos, do Santos Neto, que é o delegado-chefe da 10SDP. Ou seja, foram três meses de intensas investigações até que a quadrilha caiu. Caiu. E olha, tomara que a justiça deixe esses caras presos, porque eles estavam aterrorizando o país, segundo o delegado. Polícia Civil, tirando meu chapéu para vocês, parabéns. Parabéns, realmente, trabalho simplesmente espetacular. Essas prisões vão deixar a sociedade um pouco mais tranquila, né? Porque a gente vinha cobrando tanto aqui esse tipo de operação, esse tipo de trabalho das polícias londrinenses. E a resposta está dada à altura. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, mais uma vez.